Minhas senhoras e meus senhores, Em Centenário da República, o município de Freixo de Espada à Cinta não se podia inibir das suas responsabilidades cívicas e obrigações históricas. Guerra Junqueiro, figura igreja de Portugal, nascida em terras freixenistas, é merecedora de uma perene evocação. O seu percurso enquanto político de causas, os seus ímpetos de cidadão inconformado e patriota, poeta assertivo de indesmentível mérito, obriga-nos a todos a enfatizar o máximo de sinergias para que a sua presença, abordagem e leitura, seja uma constante natural. Predicado, felizmente, cada vez mais vincado. Não obstante todo o trabalho estoico até agora desenvolvido, onde se evidencia indubitavelmente a sapiência junqueiriana do Sr. Professor Henrique Pereira, há trilhos a percorrer. Fragmentos da grandeza de Guerra Junqueiro, encontrámo-la em escritos de Miguel Unamuno ou, noutras perspetivas, bem salientes na exposição biobiliográfica Guerra Junqueiro, de Freixo para o Mundo. A sua eloquência encontra-se notavelmente selada em toda a sua obra. Perguntar-se-á o que falta fazer para que Guerra Junqueiro, poeta mais gibarista que português, nas palavras do Celso Miguel de Unamuno, reemposse o reconhecimento da República, entendido este conceito não na perspectiva ideológica, mas de Estado. Creio, sem parcimónias de circunstância, ou em interjeições do momento, que todas as ações presentes e futuras é que o município de Freixo de Espada Assinta e outras instituições estão, ou virão a estar encoradas, constituam um argumento sólido que torne líquido o devir cumprir Guerra Junqueiro, cumprir Portugal. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos